Slend, 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 como é que é? Slend? Ó, um é esse aqui, tá? Esse aqui é pra quem gosta de construir. É tipo Minecraft, tá? Vocês podem construir casa, podem construir prédios, edifícios, o que vocês quiserem construir. Só que vocês têm que... Só que vocês têm que trabalhar pra isso, né? Ó, a minha base, como é que tá? Eita, os becheiros na minha base. Eu tinha dado... Ah, esqueci de dar permissão, peraí, peraí, que eu vou fazer isso aqui. A vaquinha, a vaquinha BNV. Esse jogo é legal, esse jogo. H, Emanuele, dá permissão pra mim também. Tô dando permissão aqui, tá? Já tem permissão pra todos, tá? Agora, pra entrar na base, também, vocês têm que dar permissão aqui, ó. No caso, pra entrar na base, você... Assim, se quiser jogar em dupla, vocês têm que dar permissão. É aqui, é pra... Acho que é aqui, ó. Pra compartilhar, entendeu? Aí, aqui, quem entrar aqui, se eu quiser permitir que entre na mesma coisa, eu vou clicar aqui e vai aparecer o nome aqui, tá? Só que eu posso dar, como é que se diz, permissão pras pessoas me ajudar a construir, como também não. Entendeu? Se eu ver que a pessoa tá destruindo, eu não dou permissão pra pessoa. Aí, aqui é a saída, tá? Só tem mercado pra vocês venderem. E as coisas aqui... E eu saio aqui no mercado. Aqui é a área que vocês vão vender as coisas aqui, ó. Tem várias coisas aqui. Aí tem farmar também, vocês têm que recolher. O jogo tá um pouquinho pra agora, hein. Tá com muito gráfico, vocês têm que tirar um pouco do gráfico do jogo. Pode pescar, vocês podem fazer o que quiser também no jogo. Aqui vai vender, entendeu? Eu tô no nível 5. Eu tinha parado, eu jogava direto na live que eu jogava outro lá, mas... Depois eu parei. Quem joga muito isso aqui é o Luiz, ele entende legal desse jogo aqui. Aqui o F é pra falar. Isso, TH, olha o chat. Opa, vou olhar. Qual o chat? O chat do jogo ou do... Pera aí. É o qual o chat. Vanessa Costini, TH, eu tenho o que sabe. Tá ok, Vanessa. Eu também já vou estar encerrando a live, tá? Eu vou ter que comer alguma coisa. Mas daqui a pouco eu tô de volta. Aí aqui é o mercado. Tem mercado aqui, entendeu? Pra você vender as coisas. Pra você comprar também. Você vende, você compra. Entendeu? Tem como matar os bichinhos pra você farmar. Aqui é... Coisa de trigo. Coisa de ganho. Ó, o da live, tá. Fala, pode falar o que é. Não vi a mensagem, não. E o outro é o de sobrevivência. Eu gosto de ver se eu acho o de sobrevivência. Esse aqui, pra quem, assim... Pra quem gosta de construir, ele é ótimo. Entendeu? É um jogo muito bom pra construção. Pode... Pode... Formar aqui. É que nem o... Minecraft mesmo, tá? Esse jogo aqui. Pra fazer construção. Ó, isso aqui é tudo pra você trabalhar, entendeu? Tem ferramentas, tem várias coisas aqui. Brocos, tem... Aí você pode criar... Como é que tem as coisas pra você recolher. Tem que só aprender. Eu esqueci como é que mexe no botão aqui tudo. Deixa eu voltar aqui na minha base. Pra mostrar aqui. Eu também estou em STH. Eu não tenho ideia, eu tinha sido em sua piada. Pra jogar marital, mas... Assim, não tá te seguindo. É, a Kati chamou aí, mas não aparecer aqui pra plantar também, né? É. Acho que pra plantar é esse. Só tem que só... Depois de pegar a manha do mundo. Perdi a manha. Tô sem a manha. Então, aqui é a minha base. Correto? Vocês podem criar a base de vocês. Nível 7. O Olimpio quer entrar na minha cidade. Vou deixar de entrar aqui. Só não vou dar permissão porque ele destrói tudo. Aí, aqui eu tô... Tem várias coisas. Eu não tô muito record... Me recordo muito bem. Mas vou ver. Aqui é a escadinha. Aqui é o que eu tô falando. Aqui é o mesmo do que eu tô falando. Ah, não é o mesmo? Ó, tá vendo? Aqui é minhas plantações, ó. Aqui é as plantações. Então, só que ela não tá trabalhando. O que que, ó? Mexendo na minha plantação? Ela trabalha, ela colhe sozinha essa máquina aqui, entendeu? Ela vai recolhendo. Ah, mas o que que eu... Ah, tá. Tá recolhendo, ó lá. Tá vendo? Ela vai recolhendo. Aí as frutas podres, ela seleciona. E aqui vai... Vai indo, entendeu? Aí aqui, ó. Como é que eu saio aqui? Vai ter que ser possível. Aí aqui ela vai caindo numa coisa pra lavar. Pra depois embalar e vender. Fenyx aceita. A minha vaca. Tem que fazer um forralzinho pra ela. Ela trabalha sozinha esse maquinário aqui. Mas vocês tem que construir também. Que nem no Minecraft. Tudo vocês tem que construir. Vocês pegam uma base limpa e vai ter que construir. Ah, tá. Manda convite aí que eu aceito aqui. Só mandar o convite que eu te aceito. O que o Doilingo tá falando aqui? Eu aceitei. Como joga esse... Isso é muito... Não é? Doilingo. Como joga esse... Joga esse... Muito pouco. Bom, isso aqui é um jogo, pessoal. Isso aí é tipo Minecraft, entendeu? Vocês tem que criar a base. Tem como... Acho que tem como lutar também um com o outro também. Ah, tem uma... Tem várias bases ali, ó. Tem como vocês matar o bicho. O bichinho pra ganhar dinheiro. Missões pra fazer. Várias coisas. Eu não tô me recordando muito bem aqui. Não, o povo tá chegando na hora de pegar aqui. Cheguei no rádio. Na porta é a 50. Chegou no rádio? 50 anos. Calma aí. Deixa eu pegar. Me dá permissão. Não. Me dá permissão nada, rapaz. Você vai destruir minha base? Você é doido? Você vai destruir minha base? Eu não vou embora da TV, né? Doido, eu não me dá permissão. Me dá permissão, cara. E aí? 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 Eu vou lá ver se eu acho os bichinhos. Acho que é pra cá. Eu tenho que pegar missão com esses caras aqui, ó. Eu não sei qual deles é que tem que pegar a missão. Não, não é isso não. Tem um aqui que pega as missões pra fazer as missões e ganhar dinheiro. E também tem como recolher diamante minerário. Tem um aqui que pega as missões. Tchau! 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 Vamos lá atrás! A bation! Vem aqui cara, como fazer missões ou pra lembrar de onde é Eu sei que o tempo pode melhorar, mas eu não tenho tempo pra ir embora Tem como... Isso significa a parte de... Fábio É naquela ilha ali, tem que ir pra lá, lá tem várias pedras pra ele ser O vídeo aqui vai crescendo de acordo com o que você vai ganhando E aí, tem isso porque eu não posso entrar na cidade Tem que pedir permissão, mas você não consegue não Se vocês entrarem em mapa aberto, vocês vão ver como é que é Os pessoal lá jogando Tá, eles ensinam melhor porque... Assim... Tão jogando mapa aqui que tá... Não tem ninguém, só tá a gente mesmo Eu não lembro como que é Mas tem como destruir, se você der permissão... Por favor, me dá um permissão Aí, se der permissão... A gente tem como pegar tudo teu, pegar as coisas, entendeu Tem que saber quem dá permissão O Dolingo não confia no Dolingo não Ele tá pedindo permissão aqui ou eu não confia não Sai fora Eu não lembro como que é Eu não lembro como que é Se vocava também, ficou bom Tá Eu não tô lembrada como que bate Olha lá, tem um portal lá em cima, ó Tá vendo aquele portal lá é onde que sai pra poder fazer as missões Tá vendo aquele portal lá Agora eu não sei, não lembro como que vai pra lá pra aquele portal Essa ilha ali tem tudo acesso, agora eu não lembro como que vai Bom, eu vou fazer o seguinte Oi Lávia, Lívia, seja bem-vinda Ian Games, 8H, bom dia Oi Ian Games, tudo bom? Seja bem-vindo Ian Agora vamos pro de sobrevivência, calma aí de sobrevivência Deixa eu ver se eu acho de sobrevivência aqui É bom pro Dolingo Pra gente roubar a base dele também, destruir a base dele Aquele lá é bom pra destruir a base dele Esse aqui é legal, tá pessoal Esse aqui, esse jogo aqui tem que pegar só, só aprendendo a jogar Eu não lembro como que joga ele direto Mas depois que aprender ele é bom, hein Jogo semi-lump, que jogo é esse? Esse aqui é Slend Slend Slend, sei lá Já até saí dele aqui, calma aí Acho que é Slend Se eu game no PH, eu pensei que você iria jogar Doris Eu saí do Doris já, tava jogando Doris Tá bom pro Dolingo que gosta de trollar os povos aí, ó Deixa eu criar um servidor aqui, ver se tem como criar um servidor Sem servidor privado Vou criar lá Fazer o seguinte, vou entrar em servidor público que fica melhor, tá? Entrar em servidor público Animais da Fazenda Animais da Fazenda ou Jogos de Sobrevivência No Simples Game Incorporado Esse aqui é barro Esse aqui é barro Eu tenho um vídeo desse aqui no canal lá Tem sim, ó Tem sim, ó Agora nem todo mundo vai começar assim não Eu tô em mapa aberto Agora você tem que ter cuidado Mapa aberto assim que os pessoal matam, tá? Aqui nesse mapa aqui os pessoal matam Os pessoal matam Eu também tenho que eu gravo o vídeo Mas porque demora muito para fazer missão Ah tá Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Então os games vai pegar Já vai, nós? Pegar uma cara na gente Não campo nem aí Se tentar me matar, morre Pegar uma cara na pele E aí E aí E aí